Ok, ok, veja! O TV Fama esteve na gravação da nova campanha da Ultrafarma, que já começou e tá bombando, hein? E conta agora com a presença do nosso parceiro da RedeTV, Fábio Arruda, agora é você, hein? E é claro que o nosso amigo Sidney Oliveira conversa com a gente conta as novidades da Ultrafarma. Olha só, nós estamos aqui hoje no Instituto Gustavo Rosa pra fazer a cobertura da campanha do seu Sidney Oliveira e da Ultrafarma. A campanha tem um slogan que é mais ou menos assim. Seu Sidney, conta pra essa galera. Chique é comprar barato. Esse slogan é do Fábio Arruda e o comercial não é meu, o comercial é do Fábio Arruda porque a ideia foi dele. Ok, ok, então quanto isso, quanto isso, dá só uma olhada como é que tá ficando essa campanha. Todo mundo quer ser chique nesse sentido, né? Mas tem que pagar barato. É o que o Fábio Arruda fala, chique é pagar barato. E ele falou há anos eu quero fazer alguma coisa com você e eu tô pensando. Eu falei, eu tenho uma ideia, eu acho que o chique é pagar barato. Fechou, pode marcar com o Fábio, eu quero agora, vai, 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 vai e a coisa aconteceu. O lema do Sidney Oliveira é sempre trazer produtos de qualidade pras pessoas que realmente precisam com preços justos, né? Mais acessíveis, facilitar a vida das pessoas que fazem tratamentos médicos. Esse é o objetivo, fundei a Ultrafarma com esse propósito e é o meu objetivo, vender remédio mais barato pra quem precisa comprar remédio barato. E aquela pessoa que tem condição, por que pagar mais caro se você pode pagar barato e sobra dinheiro pra outras coisas, né? Mas eu acho que não é à toa que o Sidney é a potência que ele é com a sua Ultrafarma e por isso a gente vai vendo que o convívio é muito gostoso e a campanha tá deliciosa. A gente tá rolando aqui, são muitas horas. São muitas horas, eu tô percebendo aqui. Pra gravar uma campanha. A cada texto, mais ou menos uns 40 minutos, cada trechinho assim, né, Fabio? E tem que mudar a luz, tem que mudar o enquadramento, tem que mudar o posicionamento de câmera, mas é um trabalho recompensante. Por mim, podia dobrar o tempo, triplicar, porque o resultado vale muito a pena. Enfim, na Ultrafarma, pensou em medicamentos, pensou em vitaminas, em suplementação, a Ultrafarma tem tudo e barato, porque chique é pagar barato. Ok, parabéns Sidney Oliveira, grande ideia, vender barato pra quem precisa. E a Ultrafarma é imbatível, parabéns.